Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se E Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério Bom dia Maita, em relação a pergunta do açaí, o açaí não é muito calórico O que o torna calórico é o xarope de Guaraná, que é acrescentado ao açaí 100 gramas de açaí tem aproximadamente 60 calorias Quando acrescentado o xarope de Guaraná, isso sobe para 110 calorias Uma tigela de açaí com 500 gramas de açaí, acrescentado de banana, castanhas e granola Tem aproximadamente 1000 calorias Em relação aos benefícios do açaí O açaí é um dos alimentos mais nutritivos Ele é uma importante fonte de vitamina E, de fibras, de cálcio, magnésio, potássio e flavonoides Os flavonoides são importantes antioxidantes que combatem os radicais livres E atuam contra o envelhecimento celular Estudos recentes têm mostrado que o consumo de 100 gramas de açaí ao dia Promove uma redução da glicemia Uma diminuição da insulina e do colesterol ruim Melhorando assim a função cardiovascular Reduzindo o estresse oxidativo e as doenças cardiovasculares Espero que eu possa ter esclarecido as suas dúvidas E até o próximo programa E até o próximo programa Obrigado.